Em parceria com a Agência do Trabalhador e com o SENAC, a Secretaria de Indústria e Comércio de Humoarama iniciou mais um curso de panificação. As aulas preparam os profissionais para o mercado de trabalho. Nesta edição, 15 alunos foram inscritos. Eles passam por um período de 72 horas de horas-aula, que envolvem partes teóricas e práticas. Eles aprendem sobre atendimento, boas práticas, cuidados na manipulação dos alimentos, higiene, organização e empreendedorismo. A Secretaria destaca que o curso tem ótima qualidade e que o investimento do município é de cerca de 18 mil reais. Alguns profissionais que foram formados através da iniciativa já estão atuando em grandes redes de supermercados. Este é o segundo curso realizado em parceria com o SENAC Prefeitura. E segundo os organizadores, a procura pelas vagas está sendo grande. Eles devem abrir uma nova turma no mês que vem.